E fala pessoal, tudo bom? Gente, mais fit aqui no canal. Deixa esse like no canal. Gente, eu tô aqui com o Lumber Tycoon, porque eu tô jogando bastante. Se vocês querem que eu ensino a vocês, eu começo desde cedo. Vocês podem falar, como isso é possível? Essa árvore azul e essa árvore aqui. Essa árvore aqui não é a de gelo, não é. É a árvore que fica debaixo da ponte. Vocês falam, como que você pegou um monte de árvore azul, essas coisas? Tem um amigo meu, ele é hacker. Se você pedir uma árvore, ele te dá, entendeu? Daí, ele me deu a árvore debaixo da ponte. Ele deu pra um cara lá, e o cara me deu. Aqui tem os machados, eu peguei bastante machado novo, né? Esse daqui não tá à venda. Esse daqui também não. Esse daqui, só essa fileira aqui. Aí, ó, é tudo que tá aí, ó. Eu não falo pra ninguém, mas, né? Tem esse negócio aqui. Eu ganhei. Tem essa árvore amarela. Ó, tem um doce. O que que acontece? Nada. Fica na sua boca. Tem isso daqui. E olha a diferença. Mas, a árvore do gelo é essa, tá aqui. E a árvore do fim é essa. Então, ó, todas essas árvores aqui, que eu tenho, não sei se é todas do mapa. Mas, essa madeira aqui, tá aqui embaixo. Mas tem essa daí. Eu fiz mais uma máquina aqui. Você vem aqui, coloca ali. Eu não sei se... O que que eu pego? Ó, eu vou te mostrar. Eu vou mostrar aqui. Aqui é pra você cortar madeira. Se não, eu posso fazer até uma série, começando do zero. Aqui tinha mais uma, só que eu tirei. Aqui é um separador, entendeu? Essa madeira cai aqui, cai aqui, cai aqui. Mas, se vir muita madeira, ela pode cair sem querer nenhum outro negócio. Tem aqui. Esse daqui, eu coloquei aqui. Porque, vamos dizer, esse lugar aqui é as madeiras raras. Porque, ó, se você ver, ó, tem azul, tem amarela. Tem uns carros aqui, ó. Que não pode pegar, porque é bem raro. Tem aqui. Vamos ver. Eu não coloco ninguém, mano. Ninguém tá na minha watch list. Ninguém pode vir aqui, não. Tem aqui que eu peguei. Eu não sei se eu pego uma delita lá, a lava lá, não sei. Vai ser o seguinte. Vou pegar esse carro. E eu já vou colocar mais perto. Tô jogando bastante o Lumber Tycoon. Por causa da atualização e... Sabe, eu parei bastante de jogar Lumber. Só que agora eu voltei. Se vocês quiserem que eu ensino como que joga. É simples. Você vai começar com o vestir dinheiro. Daí você vai lá naquela loja. Você pega o machado, corta a madeira. Cortando a madeira, você precisa levar ali do lado da loja. Que vai ter um negócio verde lá. Você vende. Daí você vai evoluindo. Sua base vai começar bem pequenininha. Isso aqui é a expansão inteira. Tomar... O que tem como você fazer, né? Eu tô ali. Isso aqui. E vamos pegar esse carrinho aqui. Porque esse carrinho aqui é bom ir no... Esse carro aqui é bom ir lá no... Lá no Fulcão. Daí depois eu desço. E eu pego o carro maior pra mim pegar as madeiras. Só que eu não sei se eu pego a madeira... A madeira de ouro. Não, é. Porque tem duas madeiras de ouro, né? Vamos dizer. Eles falaram que desse lado aqui mesmo. Tinha uma árvore rara. Se você ver, tem todos os machados. Só que eu tirei alguns. Esse machado aqui tem como você fazer. Acho que é um 100k. Ele... Porque você faz assim... É... Enquentientes. E faz as coisas. E lá daí você faz... O seu machado. Daí você... Faz esse machado aqui. Ele é bom. Então ele não é ruim. Se você colocar carvão aqui. Desse lado aqui. Ele fica vermelho. Ali eu não sei o que que é, mano. Mas... Sabe... É um montão de parkour, vamos dizer. Ó... Eu recomendo que você sempre vim aqui. Porque tem pessoa que vai... Ali do outro lado. Só que a pessoa morre. Porque... Se eu vou... Você pode apertar um pontão errado. Você pode cair e morrer. Você leva dano, tá? Então você precisa ser bem rápido. Daí aqui, ó. Aqui já dá de bom. Passando aqui. Se eu já tá vivo. A árvore de... A árvore lá... É ali, ó. Lá daquela área lá. Eu não... Eu acho que eu vou lá mostrar. Ó, aqui a árvore de... Ah, não, 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 não. Não, não, não. Se eu cair, eu tô ferrado. Se eu cair, eu tô ferrado. Ó, vocês vêm aqui. Caiu aqui. Vêm aqui. Não. A cabeça de noob é bom vocês colocarem ali. Daí é... É provável o seu carro cair em pé, entendeu? Porque aí, tipo, ele tá um peso no seu carro. Tá aí vindo aqui, ó. Tem outro jeito de ir. Se você precisar atravessar aquela ponte. E vai ser um montão de negócio. E eu fui no lugar errado. Ah, é ali, ó. Você precisa atravessar a ponte, pegar uma madeira e tentar subir. Só que não tem como você ir com um carro. É só ser a pé mesmo. E aqui, né, tem como você... Precisa ser cair ali, mano. Nossa. E aqui, tem como você vir com um carro maior? Vamos dizer... Tem! Só que é mais provável você morrer no fulcão. Por causa dos negócios que saem ali. Então... Ó, aqui é a árvore de zumbi e uma árvore de ouro. Deve ter aqui, ó. Então, você ir com esse carro aqui pequenininho mesmo, tá? Você vai pegar um pouco, vai? Mas, você também vai... É mais provável você pegar. Você vai pegar... Essa daqui é a madeira lá do... É o mach... É o... Vamos dizer, é o melhor machado. Eu não vou dar ele, tá? Porque não tem. A madeira mora bastante até. Aí, ó. Você vai ver... Tem... Tem essa árvore de ouro e tem mais uma. Uma... Aquela outra amarela, bem amarela... É uma menina que morreu e... Ela queria a árvore, não sei. Mas era alguma coisa dos caras, sabe? Infelizmente morreu e fez uma árvore de ouro. E tinha o evento da árvore e eles deixaram... Você ir lá na árvore e ir lá. É bem difícil. Então, eu nunca vou lá, entendeu? Eu vou... Eu pego as madeiras e os meus amigos dão. E falaram... Eu nunca uso o hacker, tá? Eu nunca usei. Eu não uso, só que... Tem amigo meu que me ajuda, né? Então... E o cara lá, ele é confiável. Ele é um bem-correr. Porque ele não usa essa conta, né? Porque se você usar a sua conta... Ele é bem esperto. Porque se você usar a sua conta... Você pode ser totalmente hackeado. Ó. Tem aqui. Vou pegar essa árvore aqui de zumbi. Eles falam que é de zumbi essa árvore. Gente, dê esse like. Se inscreve aí no canal, tá? Aí, gente. Pensei em pausar. Só que vamos cortar a árvore aqui de zumbi. Eles falam que é uma árvore de zumbi. Porque ela é verde. Tá aí. É uma árvore de zumbi porque ela é verde. É. Ó. Esse machado aqui, ó. Olha. Ele é bom. Se der, é melhor do que o machado do Ant. Que eles falam, né? E eu vou ver, gente. Que eu consigo pegar um negócio lá. Tipo, a mim, fazer vídeo mais de 10 minutos. Daí, meus vídeos vão ser praticamente 15 minutos, tá? Que também, né? Daí, também, quando tiver evento, eu vou fazer... Não, não é essa aqui, não. Eu vou fazer vídeo... Eu vou pegar, tipo, uma live. Vou fazer um vídeo pegando outros itens. Entendeu? Vamos pegar aqui. Daí, depois só. Eu nem sei como que volta. Mas, depois só vocês verem como que volta lá. E... Pegar aqui. Acho que pegar duas de cada tá bom. Vai tirar uma foto aqui, ó. É, gente. Eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui. Tomara que vocês tenham gostado. Deixem like, se inscrevam no canal. E compartilhem com seus amigos. Se vocês querem que eu ensino como que jogo o jogo, tá? E eu não vendo madeiras, porque vocês viram que eu tô em 2 milhões lá. É, gente. Mas eu vou deixar o vídeo por aqui. Tomara que vocês tenham gostado. E tchau. Fui.